E o Sidorff domina, balançou o corpo, levou a marcação, cruzamento, gol! E outra aula de técnica em categoria de Clarence Sidorff, cruzamento para o Lodeiro, o Uruguai foi no gol e o Sidorff tirou para avançar, e aí o Lodeiro retribuindo, impressionante o Sidorff, olha lá, opa, vem comigo, vai Lodeiro, estou te retribuindo, peixinho bonito, 3...